Já agora também aproveito a dizer que eu tive falha num dos discos do meu computador de torre e esse disco onde tinha muito material, tive que recuperá-lo. Ora bem, muito boa tarde, estou a falar com? Francisco, meu filho, meu nome, estou aqui da Alcântara. Tu estás na tua festa? Estou com as minhas festas, estou com o Canadá já há 37 anos. E vens sempre nesta época da tua festa? Já vai! Será aquela de uma casa, a carreira de comprar agora. Temos à manhã a nossa festa. E as saudades são grandes, sempre quando há festas, quando há coisa? Chega a salher, a saudade do seu mês, quem gosta de vir? Quem é que não gosta de vir aquilo que é? Estou com a terra a sair, estava bom. Tiveste muito tempo sem vir-te cá? Não, eu venho cá de todos os anos cá. Há alguns de 10, 15 anos que não venho e... O máximo que eu venho sem vir aqui foi mais que 4 anos. Pô, 4 é e não é? É, não é mas é... É um dos passeios que eu gosto de ir para aqui, ainda gosto de ir para os outros países, porque sei que é a minha terra hoje. Com que idade que foste para lá? Para lá com 22 anos. Já foi graúdo? Já, já. Mas não te esqueceste da tua terra? Nunca, 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 nunca. Ninguém sabe. Eu gosto muito de estar lá também. A minha vida foi feita lá, fosse aqui... Não podia fazer vida lá, aqui que me afaste lá. A diferença é grande quando saístes, quando volto. Mas essa diferença não faz com que muitos não venham cá. Muitos pensam que a ilha ainda está muito atrasada, etc, etc, mas não é verdade. Muita gente pensa nisto. Tem muita gente que não vem aqui porque não tem tantas possibilidades de ir cá. O custo de vida lá está muito caríssimo. A gente vive com passagens e tudo. É isso que eu ia tocar. Muita gente gostava de ir cá, mas as passagens têm um valor e de volta. É a burocracia, é o tempo de espera, isso tudo atrasa-nos muito. Eu acho que hoje é uma casa da família de bom. Nós com 10 nem 15 minutos. Tem que trazer uma boa nota para estar a casa, para a casa da sua casa, levar o quarto e estar aqui. Então nós... Tem uma coisa muito interessante. Quem ainda tem casa a sua, sabe? Tem uma casa, tem casa a minha, tem uma estar aqui. Tem mais uma limbaixo perto das garácias também que é minha. Eu compreendo que é a minha rua. E essa é como a minha, que era dos meus pais. Graças a Deus, nós temos velho muito bem da minha vida. Eu tenho trabalhado bastante com as mulheres de meus filhos. Sem trabalho, a gente ainda vai ao lado mesmo. Todos os anos vens... Quanto tempo ficas mais ou menos por cá? Umas... Seis semanas. Seis semanas. Já dá para ver um pouco, não é? Já, já, já. Estes canais, foi o que levou muito lá fora. Muita gente havia cá por causa deles. Muita gente aqui, isso foi a melhor coisa. A gente havia feito estes canais. Até por acaso, eles são contra isto. Covid, deviam apoiar vocês. São coisas que vocês estão fazendo. São apoio a Evitex e a RTP. E vocês, porquê que eu não apoio vocês? Venham de apoiar. Ora, eu ainda preciso que me aponhem. Eu preciso é que não me chanteiam, que é diferente. Os dias do apoiar, são coisas que estão a trabalhar, essas máquinas são carras, seteiro de carro, sabe o resto? Quem sei o que custa a fazer vocês para mim, você tem, tu vais ter que ir para aqui, depois vais ir para ali, depois vais para uma faca. Perdes as tuas horas... A pessoa não faz a ideia, no meu caso que ainda tem uma oficina, o prejuízo que me dá. Estou aqui porque quero tudo livre-voluntado, atenção. Ninguém me obriga. Mas é a forma de sair da minha oficina a essas voltas. E não me custa nada fazer isto porque faço por gosto. Não é atrás de dinheiro, nem nada disso. Quem quer ver, vê. O meu canal tem várias, não é só a Tourada, nem o... Tem de tudo um pouco, tem de tudo um pouco para todos. O canal do Luís, os canais que a vez mais. O que eu gosto muito do canal do Luís na praça do Bacuã, antes de as Mazé, porque não estás no teu canal, eu adoro ver aquilo na praça. Pois, há várias pessoas que gostam, enfim, já me pediram várias vezes para ir lá. Aquilo é livre, vá quem quer. Eu o ano passado fui duas ou três vezes, este ano acho que fui só uma vez. Mas provavelmente já muitos que me pediram gostaram da forma como eu faço o serviço e talvez até veia. Mas não, constantemente não. Eu não vou a nada, eu vou sempre, sempre, sempre. Eu nasci na área da saúde que eu vou medicar mais para o ano, isso é diferente. Mas em termos de ir ao mesmo lugar, isso é como tudo. Come-se muito a comida da mesma coisa, fica fácil. Não, eu faço uma variação, vou lá, etc, etc, mas não é isso. Mas há pessoas que gostam assim. Eu vou mais para a agricultura, vou mais para outras áreas. Eu não sei se já fosse rindo, porque já estão todas as suas imagens, os campeões, é uma coisa. Vias de ir em cima, era as frejas, o mar aqui. Sim. Mas o povo fala ver o que é a natureza da nossa terra. As nossas frejas estão muito, muito. Eu tenho vários programas para o ano, mas este ano eu tenho tudo atrasado desde o ano passado. E então eu tive que acelerar a marcha. Se não, não conseguia. O tour do Yucuzzi, que às vezes chega ali a lugar, uma mensagem para o pessoal. Ok. Agora eu digo muito obrigado, acho que é para o mar. E bota isto para lá para fora, porque é para eles. Vou aqui fazer a minha mulher e a minha cama, para nós, Açores. Açores, Açores. Açores. É que eu não sei. É que o Açores não vai ter. Mas está lá com a minha mulher, já disse o programa lá na TV. Ok. Isto então hoje provavelmente vai ser para amanhã, porque esta temporada não vai entrar. Mas amanhã já está. Ok. Pronto. Obrigado. Força. E volto sempre e estraga sempre o pessoal e falo bem da nossa ilha. Ok. Obrigado. Bem, e já agora vou aproveitar, não faço ideia personal disto, nem ando atrás do Ane, do Bne e do C. Todo, para mim, o ser humano é igual, não há diferença, não tem escolha. Além disso, tenho muitos vídeos atrasados. Tenho à volta de 100 vídeos para colocar, que não os coloquei ainda. Muitos estão feitos, selecionados. E como tenho muito trabalho profissional, esta é uma parte secundária.